Boa tarde! Tomei um banho agora, não sei nem que horas são, que horas são... Duas horas da tarde, vai dar duas horas. A Kaori foi ali no parque com o Anderson. E eu vou até lá, tava fazendo comida. Ai, caramba. A pessoa já foi no parque com ela, agora eu vou encontrar com eles pra ver o que eles estão aprontando. Tá hoje um dia bonito, o cabelo tá todo... Preciso cortar. Coisa rara de ver, o japonês lava no carro, esse carro é mó lindo, já volta. É só no balanço. Tô vendo só seu partinho empurrar. É mó preguiça, não coisa perto. Tô aqui no parque ainda, mas agora decidimos que a gente vai comer um takoyaki. Takoyaki é uns bolinhos de... recheado com polvo. Né, Kaori? Vamos lá, Kaori, comer um takoyaki? Você quer comer um takoyaki? Ah, não. Não quer? Por quê? Olha aqui. A Kaori não quer. Mas bora lá. Depois talvez a gente vai na lojinha do S, que a Kaori fala, que é a lojinha do Hyakuen. Seria a lojinha de um dólar. Quer? Não, você consegue, vai. Vamos ver. O Japão Super Moderno. Olha o emprego que tem aqui, de segurar placa. Fica ali o dia inteiro segurando placa. Pode ser placa de alguma casa que tá pra vender e de alguma coisa. Eu sei que eu já vi essas pessoas. E até tem arubaito disso, que arubaito seria, como que fala? Rumbico. Eles ficam o dia inteiro, tipo, segurando placa. Já vi na chuva, já vi na neve. Falei que vou arrumar um desse pro Anderson. E a Kaori tá onde? E aí, filha, onde a gente vai agora? Você falou oi pro pessoal? Eu sei a doé. Não, senhora. Comer takoyaki primeiro. Você falou pro pessoal oi? Ah, não. Não falou oi? Não falou oi? Não, eu quero sentar lá pra mamãe, mas eu não vou comer nada. Não, pra você comer nada, é pra mamãe comer. Você só vai sentar lá e vai ver. Você vai comer e depois nós vamos achar demais. O que é essa aqui? Farmácia. Ah, querendo assim? É. A gente compra o querosene, eu tomei um banho de querosene outra vez. Que é a gente que pega o querosene. Marcou a mais? Essa capa é 18 minutos. Não, o cara mandou eu parar e eu não perdi isso. Então, parceiro. Olha o jardizinho de uma frente de uma casa qualquer. Coisa linda. Ui. E aí, filhota? A gente tá aqui na lojinha do Hiakon. Na lojinha do S, que me diz que a Uri. Tem de tudo, um pouquinho. Coisa pra casa, coisa pra escola, coisa pra escritório. São coisas que são baratinhas e são de boa qualidade. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto